E eu chego aqui, ela já tá num cafezinho de novo, velho. Até fatia é o seguinte, eu falei pra senhora que foi quanto mesmo que deu? Seiscentos. Foi seiscentos e quarenta e nove. E eu falei pra senhora como a senhora tinha ganhado, né? Aquela vez eu tava jogando por vocês, o que ganhasse era seu. Então, eu fui lá, porque com uma blesa é assim, minha filha. A gente já ganha, a gente já saca, o dinheiro já sai. Graças a Deus! E como eu falei pra você como prometido, né? Que eu ia trazer, tá aqui, ó. E é o seguinte, eu arredondei pra setecentos. Ih, cheio da glória! Olha, confira aí, porque foi seiscentos e quarenta e nove, né? Então, confira os setecentos, que eu gosto de mostrar a realidade. Pronto, tá tudo certinho, né? Bicho, me felicitar. Tudo certo, aham? Como é, trotinha? Deu uma boa hora. Deus sabe o que faz. Graças a Deus, minha filha. Tudo certo. Eita, glória! No que tá feliz é ela, ó. Tia, agora você acertou, viu? Era tudo que eu tava precisando, meu irmãozinho. Uma sopa pra ficar forte, recuperar as energias, né, Gabi? A Gabi tava no terceiro prato, menina. Eu não vou sentar lá no terceiro prato. Como é, Tia, isso aqui? Como é? No top não, pelo amor de Deus. Pronto, menina, quem quer isso aqui, hein? Deixa em cima da mesa aqui, é o quê? É um jarro, uma estalta. É pra ninguém pegar esse sabor, isso era só o que faltava. Ah, é sim, é ciúmes. Eu tô no colégio, né, pai? Tem como a garraga sou eu, mulher. Agora aqui é só a gente filmar uma comidinha, alguma coisa, aí. Porque a priminha já vem correndo, minha gente. Já tá num bolo, aí. Não, eu sei disso. Aí ele foi bater na roupa. O coração dele acelerado, acelerado. Aí, meu Deus do céu, o que for, o que for. Ninguém sabia o que foi, mas... O que você tá falando, Paulo, aí? Eu não tô entendendo essas coisas. O que que tá acontecendo, hein, Paulo? Ah, meu filho, meu avô. O que foi, sua avô? O que que tá acontecendo? O que veio acontecer, hein, tia? Namorando, meu filho, daquele jeito. Namorando? Paula, quer dizer que... Mas você já chegou, Paula, a entrar no quarto? Não, entrar não, mas de ver já. Mas tinha o que lá no quarto? Tinha... Motei de DVD, meu filho. Motei de DVD, Paula. E revista tinha? Revista não tinha, não, mas... Revista tinha revista, era assim, meu lindo. Mesmo não tá televisão vendo, viu? Misericórdia, eu não tô acreditando nessas comprasas. E eu ia pra feirinha vender, viu? Pau, meu Deus, eu vim comprar, verá. Compramos, né? Tudo safado. Ah, sim, naquele jeito, batendo. Ai, até que a mochila não chega. O Paulinho tá acontecendo mesmo, favor. Mas, Paulo, não tô... 75. Pera aí, 75 anos. O que foi que aconteceu? O pessoal não tá entendendo aqui. Sim, aí, ele foi pra roupa pra essa acelerada dele, acelerada, acelerada. Homem, pelo amor de Deus. Ai, quando cheguei, não foi lá, não foi lá. Não. E foi por causa de quê, Paulinho? Tu manda remédio. Mas foi por causa de quê? Ele tá fazendo o 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 que? Ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo o que? Paulinho, que conversa é essa, Paulinho? Tá fazendo o que? É tão necessário, a gente se eu tenho ainda. Ele não é doido que ele ia morrer com esta mão. Oi, mas você acha que ele nunca... Você já... Ai, você ia ver como? No banheiro? Mas ele não é velho, não. Ele tá fazendo o que? Paulinho, você quer... Paulinho, você quer botar briga aqui pro casal, não, viu, Paulinho? Pelo amor de Deus, Paulinho. Meu amigo, você não ia pegar só a água. Foi pegar bolo, não quer o quê mais, hein? Eu digo, eu quero água. Você liberou, põe na cozinha. Quando chegou lá, um bolinho. Eu digo, rapaz, deixa eu ver se é igual o da ferro de panificação. Estou, vai na frase. Mas é o seguinte, você não já vai embora, né? Mas pode deixar aqui, viu? É sua. Já pensou a fazer um carnaval de coche? Não, eu já falei pra você. Você pode ir, mas pode deixar aqui, viu? Toda sua. Vai, rapaz, pode ir. Vai, rapaz, pode deixar o carro, vai. Vai, pode ir. Miguel, vamos embora, bora. Essa é a hora mais difícil pra ele, viu? Quer ter que ir simbora. Ele não quer sair do carro do jeito nenhum. Miguel, papai. Papai, vamos simbora, bora. Bora, Miguel. Ei, papai. Vamos simbora, Miguel. Já acabou o seu tempo. Miguel, vamos simbora, bora. Não, papai. Não, papai, papai. É o seu diretor, minha gente, ainda sozinho, viu? Não quer segurar a mão de ninguém mais, hein? Bora, papai. Ei, rapaz, papai. Fofoqueira, fofoqueira, passo o dia na janela, cuidando da vida alheia, faladeira, matostela. Fofoqueira, fofoqueira, passo o dia na janela. Fofoqueira, fofoqueira, passo o dia na janela.